É ela, é ela, é ela Fala, é não sei Tassi, tassi, tassi E tassi, e tassi Cafara, querida, minha Tassi, tassi Tassi, e tassi E tassi Tassi, tassi, tassi E tassi, e tassi Tassi, tassi, tassi Tassi, tassi E tassi, e tassi E tassi, e tassi E tassi, e tassi Tassi, tassi E tassi, e tassi E tassi, e tassi 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 A noite é assim, é assim, é assim Tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, é assim Tá assim, tá assim, tá assim Tá assim, tá assim, tá assim Tá assim, tá assim, é assim, tá assim Tá assim, tá assim, tá assim, é assim Tá assim, tá assim, tá assim Tá assim, tá assim, tá assim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL